Agora, um poeminha que eu escrevi para o volume 7 da coletânea Oceanos do Café com Poesia. Vozes da web. Teça redes. Faça contatos flexíveis. Nada para longo prazo. Teça e desmanche. Teça e desmanche. Não se esqueça de reagir. Com carinhas, corações, bocas e outras segurinhas. Não se esqueça de curtir. Priorize o que está por um clique. Lembre-se, você também está por um clique. Tchau. Tchau. Tchau.